Fala galera, Kiki! Fala, Kiki, bonezinho, cara. O cara botou bonezinho. Kiki, fala. Vagabros trazendo mais vídeos de ranqueados, mano, hoje vamos pegar o ranking de 2x2, não é mesmo? Vamos, vamos, então vamos. E esse endo aí, quem é que te interessa? Vagabros, né, cara? Ah, então vamos lá, né? Já estou, velho, para testar, não sei o que. Então vai testar ainda, né? Então vamos lá, mano, vamos jogar aquelas partidas ranqueadas, vamos ver que rank eu pego, tem 4 partidas ainda. Então foi, velho. Vamo lá, então. PS4, Joss. Vamo lá, então. Joker, Vini Zaydan. Isso aí. Vai na bola, vai com Ender, já vai trovar no kickoff. Eu não sei de fazer kickoff com Ender, né? Vai lá, vai lá que eu confio. Confio. Vai trolar, velho. Ó, que que foi isso, velho? Os caras trollaram ali, tá ali. Foi um go-kickoff? Não. Ó, cara, legend, né? Pouco pick. Ah, os caras não... Ok, né, cara? Vai, vai lá. Vê se não laga a origem. Não vão trollar no ping, ó, gente. Nossa, olha os kickoff. Os kickoff. Olha os kickoff. Olha os kickoff. Ah, não. Fiz um dunk, mano. Fiz um fake ali. Eu achei que eu ia acertar, velho. Eu buguei na... Ah, foi um fake, cara. Eu buguei na... Na tua ali, velho. Beleza, ó. Comecei fazendo um dunk já. Começou bem já, ó. Boa. Boa. Nossa, o cara deu uma... Boa. Nossa. Que que tu fez? Nossa, que passe, cara. Nossa, mano. Que passe lindo foi esse? Que que tu fez ali? Que que tu fez ali? Caralho. Melhor passe, mano. Esse Richard já é um deus do passe, cara. Já abriu um bom resultado ali, cara. 3x0 em 20 segundos. Começou. Ó, cuidado. Boa, cara. Nossa. Ih, o cara chegou antes de eu nem vi ele. Cuidado. Ih, é só tu agora. Opa. Uh. Desclick. Desclick com o Ender. Começou já, velho. Desclick com o Ender. Começou já, velho. Desclick com o Ender. O cara chutou bem, até. Caralho. Eu pedia muito de boa ali, cara. Deixa que eu vou de boa. Nossa, onde é que eu fui? Vai, aqui é tu. Vai, vai. Eu tô sem boost. Ah, eu chuto dead aqui. Nossa, eu vi, eu vi. Ih, fodeu aqui. Ah, velho. O cara pulou bem quando eu ia chutar. Eu tô sem boost. Ah, tu tá sem boost? Deixa que... Não, não. Faz deixar, faz deixar. Então vai agora. Então fui, velho. Ah, eu dei Miss Clicker. Vou falar uma vez. Ih, o cara errou também. Ih, o cara errou também. Ih, então é igual. Fake. Dei um fake, velho. Boa, boa. Olha o que eu fiz ali no final, velho. Deixa eu ver esse fake aí. Ó. Quase que eu não peguei ainda. De brohard. De brohard. Quatro a um. Nossa, lagou aqui, velho. Ah, errei. Ah, errei. Vai. Uh, cara. Que de brohard. Ih, mano. Eu odeio ficar aqui. Ah, sim, que eu não peguei o boost. Vai, então. Boa. Ah, velho. Achei que ia acertar. Boa, Richard. Vai, vai. Ok. Boa. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É isso que eu te peço. Nossa, velho. Que chute. Nossa, velho. Que gol. Ah, esse gol solo do Richard. Isso aí. Deixa eu ver esse gol aí, hein. Cara, sem boost. Boa, velho. Ó, um belo dante. É o endo, velho. Pra ficar sem boost. Foi um belo dante. Vai. Nossa senhora. Errei. Eu odeio quando a bola vem assim, cara. Boa. Tirei, tirei. Ó, tu pode completar. Que vai? Que passe. Uh, eu chutei mal. Eu chutei mal. O cara defendeu 3 de boa ali. Ih, foi mal, foi mal. Ih, rateei. Ah, será que eu errei, né? Nossa, geralmente eu tinha acertado. Hum, entrei boa. Olha o que eu fiz ali. Eu não sei como que eu não acertei isso. Nossa. Vou chutar um cara que pulou bem. Eu e tu tribo. Ó, vou dar um fake. Vou dar um fake. O que eu faço com o fake? Só chuta do lado. Nice. Olha aí, ó. O cara vai errar. Ó, o cara acertou. O que que eu faço com o fake? Boa. Ó. Nice. O que que eu faço com o fake? Porque essa foi uma... O cara bugou no fake. O que que eu faço com o fake, né, cara? Vai então. Vou. Ah, não chutou. Ah, tô sem boost. Ih, pegou dois boost aqui, né? Trollzão. Tô sem boost. Vai, vai na bola. Trollzão. Boa. Vai. Ó. Trabalhando no fake. Trollzão. 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 Ah, o cara defendeu ali, não sei o que eu posso ter. Ó, deixa que eu vou solo aqui. Passa teu naipe aí, então. Ah, sério? Vai. Como é que errei isso? Boa, boa. Great pass. Não sei como é que errei isso, cara. Os caras tão brabos ali, ó. Eu não fiz nada. Nice shot, ó. 4 gols. Nossa. 7x2, velho. Uhum. Deixa que eu vou. Ah. Gostou doendo? Gostou doendo? Ah, o cara não caiu. Boa, boa, boa. Nossa, eu nem vi que eu tava... Não, não, não. Eu aqui. Eu peguei o boost aqui, cuidado só pra não tomar o dívida. Não vai ser gol mais. Tira. Boa. Boa. Tirei, tirei. Vou cruzar. Vou cruzar. Cruzei. Ah. O cara tirou bem. Aham. Nossa, eu geralmente... Ah, eu tô sem boost aqui pra defender. Vai. Nossa. O cara bloqueou. O cara bloqueou. O cara bloqueou bem. Tava sem boost também. Ah, tudo bem. Eu também tava sem boost. Aham. O cara bloqueou certinho. Aham. 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 Nossa. Tira. Tira. Fica eu tirando que tu se complica ali. Boa. Eu fiz um drift sem boost ali. Cuidado. Cuidado. 780 só. Entrulhou o maluco. Nossa. Verdade. Pior. O cara deve ter ficado puto. Aham. Nice. Falta só uma pra pegar o ranking. Não. Falta 3 ainda. Falta 3. Eu acho que falta 3 ou 2. Não. Falta 3. Aham. Aham. A gente chutou 14, mano. O... O cara de antes mitou nos blocks. Verdade, verdade. Cagou nos blocks. Desde que eu morro. Tá vindo. Nossa. Nossa trolei. Tirei mal. Tirei mal. Relaxa. Não. Caramba. O cara passou pelo outro. Boa. Tava esperando tu chegar. Ele passou por ti. Eu nem vi. Ué. Ele pegou o Bushman. Cacete. O cara pegou o Bushman. O cara. Fala o Bushman. Vai. Ah. Tomei. Eu vou. Eu vou. Faz o seu naipe. O que tá acontecendo? Olha. Eu vou. Eu vou tomar o... O deeve. Boa. Deixa que eu acho que eu... Nossa. Sim. A gente já teve parte. Eu tentei dar. Vai, faz isso. Boa. Ah. Que jogo estranho cara. Verdade. Ah. Se eu não. Não vi o que eu ia chutar. Boa. Nossa. Então errou. Ah velho. Por que meus aéreos sempre da na trave. Gol. Ah. Meu Deus. A trave. Ah. O cara errou. Vai. Vai então. Gol. Boa. 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 Nossa. Dei uma bugada aqui. Eu vou cruzar. Vou cruzar. Eu queria uma lagarra. Tá. Vai. Ih. Ah. Foi tipo um passe pros caras perfeitos. Tá ligado? Pois é. Ah. Tem que dar um chute direto. Vai. Vai. Não. Vai vai vai. Boa. Aí ó. Aí ó. Viu. É isso que eu tava falando. Tava mó perdido ali tá ligado? Eu ouvi. Que jogo estranho de sorrisos. Estranho velho. Estranho até mesmo. O cara fica parado esperando a bola velho. Ah não. Tu pegou o boost. Ah tu pegou dois boosts antes da vida tu falando né cara. Trolei trolei. Vai. Vai na hora ainda. Ó o acusamento aí. Vai. Ah eu sabia que ia dancar mano. Qual cara tá chutando? Eu chutei o cara. Eu chutei o cara. Ah eu errei eu errei. Calma. Pegar boosts aqui. Vai. Ah tem um kick que ficou no teto. Tira. Boa. Eu vou é bom. Vai então. Vou passar. Boa. Quase. Boa. 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 Nossa, o que que isso? O que que os nossos blocos... Ih, errou! Errou! Nossa, fodeu! Nossa, cachetou muito bem, né? Estou, estou bem. Passou bem onde não deveria passar, tá ligado? Passou nem onde é. Olha, estou bem onde não deveria ir, velho. Verdade, essas bolas é foda. Boa! 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 GG! GG! Patina! É! É! Ah, era All Star. É! A gente pega diamante rapidinho. Não, mas acho que eu vou pegar... Olha, pela lógica, acho que eu vou pegar platina. Porque mesmo se eu ganhar essas últimas duas. Porque... Eu perdi duas, né? Uma que a tua internet trollou. E a outra que a gente perdeu lá no 0-0, rapaz. Passou mil segundos. Boa! Cuidado! Nossa, cara, acho que estou bem. Ah, estou no ordem. Jogaram bem, jogaram bem. Tem sim. Ah, bateu em ti. Não, não, foi T5. O cara chutou 3D, né? Vai. Ó, o cara não foi aqui, ó. Beleza, né? Tá certo, né? Os caras já se xingam. Beleza, né? Eu vi que o cara não foi. Eu fiquei, ué... Tu deu um chute, tu deu um pulo de 397 graus, tá ligado? É, dei. Ó, dois gols de kickoff seguidos. Ah, tentei bloquear, mano. Passou um pouquinho. Eu vou, eu vou. Vai no meio? No meio. Nossa, nice. Olha esse chute. É, eu vi. Chute bugar a deck, cara. Ó, cuidado. Tira. Boa. Achei, não dava pra mim, não. Nossa, vi que ele chegou antes. Ih, fodeu. Gol. Nossa. Ah, água. Foi mal. Foi mal. Foi, errou, errou. Vamos virar, a gente vira, a gente vira, velho. O cara chegou antes. Falei errado ali também. Vai, vai na fézona. O... O... Ah, sei lá, esqueci o que eu ia falar. Puta merda, nem vi o cara pulando. Tô muito fora do tempo aqui. Nossa. Ó, é tua? Não, não. Vai, pode ir. Boa. Ó, o cara tá longe. Vai. Vai, cruza. Ah, muito forte. Ah, muito forte. Tinha que tocar ainda, senão o cara ia pegar. Aham. Cuidado do chute. Vai, vai quietão. Vai quietão. Boa. Ah, esse cara é da hora. Ah, não, velho. Que que foi isso? O cara bloqueou. Cuidado. Opa. Cadê o chute aqui, mano? Nossa. Boa. Minha minha. Nice, mano. Que fácil, velho. Mitou, mitou. Eu fiquei zonzando ali na bola. Nossa, que block, velho. Que block, que defesa. Aham. O que é? 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 O what you play? Eu vou. Óbvio que eu vou, né? Só tem eu aqui na bola. Nossa, dê-me esse click, velho. Dê-me esse click. Cuidado. Nossa, deu uma lagadinha aqui. Não, o ping tá de boa. Oh, Drex. Cuidado. Boa. Nossa, deu uma... Nossa, saco. Boa, ainda funcionou. Pô, tá dando umas travadinhas aqui, não sei porque. Mas de boa, funcionou. O cara me deu uma ajuda ali, velho. Eu vi. Sobrou certinho no meio. Né. Ah, os caras não são... Não são amigos, velho. Ah, é verdade. Ih, olha o cara. O cara é ligeirão. Vai. Nice. Uh. Vai que teu dunk. Boa. Olha só. Que dunk, né, cara? Tá mitando essa partida aqui, velho. Tá mitando. Tipo, vagabos esse dunk aí, cara. Deixa eu ver. Vai só. Ah, boa, boa. Fez jogar na sola ali, ó. Participação do vagabos é saudades aqui, né? É. Os caras não foram de novo, cara. Porra, velho. Sério, velho. Fez dois gols assim, tá ligado? É. Porra. Os caras não vão, não. Verdade. Não tem comunicação. Tentei, tentei. É, foi esse aí que não foi, na verdade, né? Que o outro tava lá no gol. Pior. O cara não veio. Mas o outro ficou no gol. O outro ficou no gol. O outro ficou no gol. Trollando. Ah, o cara tá off, mano. Ó, no meio. Nossa. Foi mal. Foi mal. O cara tá off, eu acho. Não, não tá, não. Vai. Não. Deve tá trollando mesmo. Vai. Cuidado. E... Nossa. Errei, mas... Ó, pode dominar. Boa. 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 Nossa, boa. Mas... Nossa, que isso. Gol solo. Gol solo. Caralho. Eu tô aqui só pra volume nessa partida, mano. Olha isso. Só o volume. É, fiz dois gols, mas foi dois gols de jogada tua ainda. É. Não, mas... Tá trilha, tá trilha, velho. Nossa, eu tô aqui... Não teve muitas oportunidades. Eu tô aqui só de... Só de intruso, né? Porque eu não tô fazendo nada nessa partida. Os caras não foram... Ah, não. Mas não. Gente... Porra, eu tenho que fazer três gols igual. Aham. Igualzinho. Ultra errado. Eu tô batindo a três. Acho que agora a última a gente vai pegar diamante, talvez. Ou não. Padrão, tá ligado? Ah, com a Dome. Aí trolou. Trolou o rank. Trolou o rank. Trolou o rank. Ah, eu não gosto desse mapa. Vai. Ah, eu não gosto desse mapa. Não gosto desse mapa. Mas vamos. Você perde esse mapa, velho. Eu sempre perco nesse mapa, velho. Eu... Eu tenho um problema de... De olhar os... Os caras do outro time nesse mapa. Pô. Vai. Boa. Nossa, eu dei misclick, velho. Ah, eu nem pulei pra sempre ter... Sempre deu misclick, velho. Cuidado. Olha o cara. Nossa, eu errei. Vai. Eu trolei. Ah, a gente trolou. Nossa, o cara que a gente trolou. A gente trolou. A gente trolou. Trollamos. Não, eu trolei ali. Olha ali. Eu trolei ali. Achei que o cara ia acertar de novo. A gente trolou. Mãe, tô em vídeo. Boca. Ah, eu tô sem o chat, mano. Calma. Calma. Calma, deixa eu habilitar o chat. Eu sou muito idiota. Ih, cuidado aí. Eu vou nessa. Vai. Vai. Eu tava habilitando o chat. Eu me esqueci que eu tô sem. Beleza. Boca. Boca. Cuidado. Boa. 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 Quem... Grava. Que? Grava, né? Como assim cara? Quem grava, né? Quem grava. Quem grava. Quem grava. Não entendi. Não entendi quem grava. É vagabundo, o cara não sabe quem tu é Ah é, pode ser Quem grava? O canal do White vai criar teu canal? Eu? Eu não né Nossa Nossa, o que eu tô fazendo Vai Ah, quase peguei o tank Vai Nossa, trocou demais O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo Eu tenho a visão de Nossa, eu tô trolando muito Essa partida aqui Cuidado Vai, pega o rebote Boa Aquadão e Troll Aquadão e Troll Aquadão e Troll Não consigo jogar muito bem nesse mapa Eu não consigo ver os caras Eu vou Vai lá Eu não consigo ver direito os adversários nesse mapa Esse é o meu problema Tu ia ir? Eu não sabia Ah, boa, boa Foi bom? Beleza, cara Beleza Eu achei que tu ia fazer E daí olha, já desisti E o cara defendeu e daí É Calculado né, meu Salve aí pro Gugutsu Valeu Vai Não Vai Quase Ah, errei o boost, cara Eu tenho deficiência pra jogar nesse mapa Não Tem deficiência nesse mapa Eu vou Não Eu falei eu vou Tu pulou na minha frente Eu te cronia mal Só que Não, velho Eu tô... Tu tá indo em tudo, mano Calma, morrego aí É o fake? Boa Ah, velho Lagou aqui Lagou? Deu um Lex Deu um Lex Vai Eu vou Eu vou Nossa, o cara bloqueou Cadê tu? Ah, não De boa De boa O cara deu um toque ali O cara bloqueou certinho Nice one Nice one Aí, ó Esse cara assiste o canal, né? Ah, não Tô dando uma sacada aqui, velho Tá lagando aí? Tem uma lagada aqui Ah, é, teu ping subiu Ui, velho Na última partilha Mas te leve, te leve Ah, voltou Mas quando teu ping começa a subir Tu tá ligado, né? Ah, daí é Foda, né? Errou Gol? Gol, gol Gol Vai pegar o rank, então? É, essa é a última A gente perdeu duas Qual o nome do canal? Duas Devagar Vai na bola, vai na bola Vai na bola Vai na bola que eu Tava respondendo ali O cara O que ela tá fazendo ali? O que ela vai passar pra mim? Ah! Muito pouco Muito pouco mesmo Vai Vai O cara deu um Are you weg? Eu vi O cara bumpou o outro, vai Ih, ferrou Ó, os caras tão trilonges, velho Vai, pode fazer Ah foi lá Sim, ela subiu, não era pra ela ter subido né. Deu? Vai, vai, pode ir. Nossa, olha que partida aí. Nossa. Espera aí, vai. Vai. Deixa. Acho que eu sei. Ah, o cara atirou bem. Nossa. Relaxa. Boa. Nossa, Richard. Nossa, cara, é um deus do save, mano. Thanks. Cruzei, então. Pode ser push aqui. Pode fazer. Nossa, tu deu 5 save no mesmo lance. Olha o cara fazendo... Quase, quase. Tirei, tirei. Vai, pode fazer teu gol aí. Não, velho. Tu lagou, velho? Calma. Não. Ah, tu tá me trolando né. Eu até larguei a bola, eu larguei a bola pra olhar teu clube. E tu trolou, vai. Ah, eu bati acho que sim. Que bola. Boa. Obrigada. Obrigada. Boa. Obrigada. Tanks. Deixa picar e vai. Ou não, né? Ou não pica. Eu tô sem boost, né? Eu vou tomar. Eu não consigo brincar. Vai, faz teu wall drag aí. Não, tô sem boost, vou fazer. Ah, ia bloquear o cara. Ok. Ah. Não. Tô sem boost. Eu também, ia me faltar um boost. Esse porcê já foi slide. Vamo ver o meu rank, vai ser patina muito certo. Aí ó, falei? Patina, patina. Patina 3, divisão 2. Divisão 2? Divisão 2. Sim, a gente perdeu 2. Ô louco, viagem. Pegamos 2 diamantes. Tu era o que na sessão passada mesmo? Não, nada. Nada, semana passada. Não era nada, velho. Peguei o rank agora. Ah, sessão passada, eu era all star. Ahn... Ah, a gente trolou na outra. Na outra os caras ganhavam faltando uns segundos, você lembra? Que o cara ganhou... É, geralmente o bom é tipo, ganhar... Ganhar tipo, 9, tá ligado? Valeu aí, guguts. Valeu, traz. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peguei patina 3, divisão 2, não é um ranking muito alto, né? Mas é que a gente perdeu 2 aí. Aí fudeu, tá ligado? Mas é isso, mano. A gente vai recuperar, pegar o diamante logo logo, eu acho. Eu espero, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tomei com dor de garganta, por isso que eu não falei muito alto no vídeo de hoje. Então foi mal aí. Se eu não falei muito, geralmente eu falo pra cacete, né? Então é isso, mano. Valeu aí, Richard, pela parceria, mano. Valeu. Gostou doendo? Gostou doendo? Gostei, é muito bom, cara. É isso aí, brigadão, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço, valeu, e eu fui. E aí